O que a gente está trabalhando para lançar no Brasil é a terceira geração de soja, que seria uma tecnologia que teria... No caso, após a intacta, é isso? É, já é a próxima tecnologia após a intacta. Nós já estamos com testes no Brasil, já foi aprovada na CTN-1000 uma parte dessa tecnologia e basicamente é uma tecnologia que tem o controle de lagartas que a intacta tem, mas amplia o espectro de controle, ou seja, controla mais lagartas do que a atual tecnologia. Ela tem dois modos de ação para herbicidas, isso é muito importante para as regiões... Da Icamba. É, da Icamba, que é muito importante para as regiões que você tem, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, para as plantas daninhas resistentes e ela tem o potencial produtivo. Então, essa é a nova tecnologia para a soja. Para o godão, nós estamos trabalhando com a terceira geração de controle de lagartas, que a gente chama de Bulger 3, RR Flex, que também tem o manejo de plantas daninhas. Essas são as principais plataformas. Em milho, a gente chama de uma tecnologia combinada, que é você ter proteção para a parte aérea do milho, para a parte de raiz do milho e também dois modos de ação para controle de herbicidas, controle de plantas daninhas, duas tolerâncias a herbicidas. É o ProB3, não? Não, a gente chama de... Hoje não tem nome comercial, mas é conhecido como Mega Stack, que é Mega Combinação de Trades. O Rodrigo quer dizer que, então, essa resistência, principalmente a ferrugem e tal, vocês acham que você supera com essa impacta 3, é isso? Não, ferrugem não. Ferrugem, eu acho que é um desenvolvimento mais de médio e longo prazo. E ferrugem, na nossa visão, vai ter que ser uma combinação de soluções. Então, a gente acredita que você vai ter que precisar de variedades tolerantes. Nós estamos tentando desenvolver tecnologias, biotecnologias, para ferrugem também. Está em desenvolvimento, além da utilização de proteção de cultivos de produtos mais eficientes. O que essa segunda geração de soja tem, a intacta, tem, além de ela controlar os principais lagartas, ela controla a espodóptera, que hoje a atual não controla. Que é uma praga secundária, mas que é importante você aumentar o teu espectro de controle. Então, ainda nós estamos falando de controle de pragas e plantas daninhas. Para a doença vai demorar um período maior. Eu queria entender melhor, o nome comercial vai ser intacta, RR3 ou qualquer? Não tem um nome comercial ainda. Começa uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, a gente não tem um nome comercial. Então, ela ainda está em fase de desenvolvimento. Está em desenvolvimento nos Estados Unidos, no Brasil? Aqui no Brasil, aqui no Brasil. Nós temos os nossos sites no Brasil, sendo testada já no Brasil, mas ainda está com um nome pré-comercial. Os produtores de soja estão na China para tentar liberar a intacta ainda, a Liberty League. A gente aqui, nós vendemos 75% da nossa soja para a China. Corremos algum risco? Não, a intacta está liberada. Eles estão tentando trabalhar com essas novas tecnologias de outras empresas, que é uma coisa muito importante. De fato, esse é um trabalho que foi muito importante aqui no Brasil. As associações dos agricultores, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, fez um trabalho, alguns anos atrás, quando a gente lançou a intacta no Brasil, para obter a aprovação na China dessa tecnologia, para a gente poder exportar sem nenhum problema. Isso vai ser uma tendência muito comum no Brasil, porque como a gente vai desenvolver tecnologias para o Brasil, o Brasil, como cadeia, vai trabalhar muito com esses países que a gente exporta o grão, principalmente China, para obter a aprovação dessas tecnologias. O que está sendo discutido lá agora são tecnologias de outras empresas. Então, assim, essa soja que está indo para lá com tecnologia intacta não tem problema nenhum? Vai ser recebida? Não, não tem. Está sendo recebida? Continua normal? Não, intacta hoje está liberada. Vocês estão olhando o futuro, é isso? Isso. É, tem algumas outras empresas que têm tecnologias para serem aprovadas na China, mas intacta já foi aprovada. Tem algum resultado que eu possa dizer de produtividade, de resistência, qual lagarta, algo que eu possa divulgar? Dá, olha, produtividade a gente não tem ainda, porque é muito cedo para você fazer uma afirmação como essa. De controle de pragas dá, porque hoje a intacta controla as principais pragas, que a gente chama de pragas primárias da soja, e essa segunda, essa terceira geração, além dessas pragas, ela amplia o controle para outras pragas, que é o caso das lagartas, que a gente chama de espodópera no Brasil, que a intacta hoje não controla. A tecnologia do refúgio, vocês estão entrando firme agora? Como é que é? Vocês estão quase que ouvindo dizer que vocês vão determinar o faz refúgio ou não vendo semente para você? A gente não consegue, a gente não pode fazer isso, isso não é nem permitido. Mas eu estou muito feliz de dizer que a gente tem trabalhado muito com as associações dos agricultores, existe hoje um grau de consciência e trabalho conjunto para a promoção do refúgio no Brasil. O refúgio no Brasil é uma prática muito importante para manter a sustentabilidade das tecnologias, como você conhece muito bem. E é muito particular da agricultura tropical, porque nós temos uma pressão de pragas muito maior do que nas regiões temperadas. E já viu uma evolução muito significativa. Em soja, a gente acompanha 4 mil agricultores no Brasil e mais de 85% com a adoção de refúgio de acordo com a recomendação. Então a gente vê uma evolução muito significativa e a gente está vendo também todas as associações contribuir com isso. Então é um trabalho conjunto de empresas, dos acadêmicos e das associações dos agricultores. Hoje, na verdade, todo agricultor que for utilizar uma tecnologia PT, seja da Monsanto ou de qualquer outra empresa, ele precisa fazer o refúgio. Em soja, 20% da tua área deveria ser com refúgio. No algodão, depende da tecnologia, mas você vai ter 20% de refúgio. Chegava a pedir até 50%, você acha exagero? Dependendo da tecnologia, isso é uma coisa que você tem que fazer uma avaliação da qualidade da proteína que você está utilizando, qual a taxa de mortalidade. Mas as tecnologias que a gente vê, tanto da Monsanto como as tecnologias que a gente conhece de mercado, a gente sempre enxergou alguma coisa como 10%, 20%, chegando em algum caso como 30%, mas era isso. Nós deixamos, só uma última complementação, nós deixamos avançar muito a resistência das lagartes. Com isso, com essas providências, você acha que a gente recua? Como é que, que graus a gente vai chegar? Eu acho que a gente vai ter que, se a gente conseguir fazer essas práticas agrícolas no Brasil, que são muito importantes, eu acho que essa é uma das coisas mais relevantes que a gente tem conversado com o Embrapa e com todos. No Brasil, pela agricultura tropical, eu vou dar só um exemplo que eu acho que é um exemplo muito ilustrativo. Nos Estados Unidos, você tem um ciclo de lagartas por safra. No Brasil, a gente chega a ter nove. Então, a pressão de seleção para a resistência é muito alta. Então, as práticas agrícolas, como a adoção de refúgio, o vazio sanitário, que também tem um impacto para a doença muito significativa, é fundamental para a agricultura tropical. Então, fazendo essas práticas agrícolas, votação de culturas, o plantio direto, enfim, as práticas agrícolas, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de sustentabilidade. E eu acho que esse é um desafio até nosso, de que a gente não pode, vocês não vão ouvir falar da nossa parte, mas que uma tecnologia é a solução das coisas. Tem que ser o manejo realmente. O refúgio ensaio. A gente continua a desenvolver essa tecnologia no Brasil, principalmente para milho, que é uma possibilidade de ser feito. Então, a gente tem trabalhado nisso, com as novas proteínas, porque você precisa ter uma quantidade de proteínas para você poder fazer o refúgio na sacaria. Exatamente. Então, com as novas proteínas que nós estamos desenvolvendo, é possível que a gente traga essa prática aqui para o Brasil. Rodrigo, você está falando da agricultura digital, né? No climate. Aí, no ano passado, o Brasil botou o satélite de comunicação, finalmente, né? Então, nós vamos ter banda larga. Qual é o impacto disso? Como é que você avalia? Nós vamos ter, finalmente, vamos ter, enfim, o nosso smartphone sendo acionado dentro da roça? Olha, acho que ainda a gente vai levar um tempo. É impressionante, o ponto da tua pergunta é muito oportuno, porque é impressionante. Quando você pega o mapa de cobertura no meio-oeste americano, lá no Corn Belt, que você conhece muito bem, é impressionante a cobertura. É o equivalente à cobertura que nós temos em São Paulo. Se você pega Mato Grosso, Goiás, a cobertura é mínima. Esse é um desafio ainda do Brasil, da conectividade. O que fez com que a gente desenvolvesse, para o Brasil, tecnologias que pudessem ser sincronizadas. Então, você utiliza toda a plataforma da Climate durante o plantio, a colheita, e quando ele leva esse equipamento, o iPad dele, para o escritório da fazenda, tem o sincronismo. Nos Estados Unidos, na maior parte dos agricultores, eles conseguem ver isso ao vivo. Então, um agricultor que tem a cobertura na fazenda dele, se ele estiver em São Paulo, ele consegue ver o plantio dele acontecendo naquele... Não é só na sede, está lá dentro do... Em algumas fazendas no Brasil, a gente consegue fazer isso. Já consegue? Já. A gente teve um agricultor aqui brasileiro, que estava em São Paulo, por uma questão de saúde, e ele estava acompanhando o plantio da fazenda dele, através do iPad, conseguindo ver em tempo real. Isso através de quê? Como é que ele conseguiu isso? Rádio, talvez? Isso, ele estava com o iPad aqui, nuvem, não, lá era a transmissão, lá tinha a cobertura de celular, tinha a cobertura 3G. Porque a gente acha que esse é o impedimento maior de você ampliar o seu produto. Esse é um desafio no Brasil, mas ele é possível de você fazer esse tipo de solução que a gente encontrou, que é o sincronismo. Já é possível? Já é possível, a gente já faz isso hoje no Brasil. Então, a nossa tecnologia da Climate aqui no Brasil já era desenvolvida com esse sincronismo. Nessas áreas que vocês têm, dessas fazendas, que me parece que são oito fazendas atualizadas? 103, nós trabalhamos. 103. 103 agricultores dão mais fazendas. Então, vamos ver, vou pegar um exemplo qualquer. Estou lá em Vera, Feliz Natal. Eu vou conseguir isso já? Agora você acha que... Já. O que vai acontecer é o seguinte, o agricultor vai estar com o equipamento dele no plantio, e ele está com a nossa plataforma instalada. Ele faz todo o plantio, todo o plantio que ele faz, semente por semente, quanta semente está caindo, qual o espaçamento, qual a velocidade do plantio, qual é a população, está toda registrada por metro quadrado do plantio. Registrada. Registrada no iPad aqui. A hora que ele pega esse iPad, ele leva para... Onde tem a internet. Para onde tem a internet, alimenta a nuvem, e aí está disponível, ele consegue enxergar. Aí se o agricultor, por exemplo, estiver aqui em São Paulo, nessa noite, quando foi sincronizado lá, ele olha no iPhone dele e consegue enxergar. Assim, a questão da semente, a gente sabe que a velocidade de plantio está sendo por causa da janela. Então o pessoal muito reclama isso. Quer dizer, eu controlo a minha máquina, mas não controlo a máquina do Zezinho, que está lá na frente. A gente vai conseguir isso com esse sincronismo? Você acha que agora, nesta safra? A gente ouviu. O Eloy, um agricultor do Mato Grosso, eu tive uma visita com ele há pouco tempo, ele me falou exatamente isso. Ele percebeu uma grande qualidade na melhoria do plantio, porque todos os operadores deles sabiam que tudo que estava sendo feito estava sendo registrado. E os operadores, a surpresa positiva é que os operadores tiveram uma resposta muito positiva, porque eles queriam ser reconhecidos pela qualidade do trabalho feito. Pois é. Então foi um ciclo positivo, interessante. O Eloy é um exemplo desse. Obrigado. Obrigado.